Estamos ao vivo? Boa noite para você que acompanha a programação do CM7 Brasil. A gente está aqui no primeiro DIP porque eu vou mostrar para você o famoso Mickey Mouse do T2. Estou falando de um rato não, gente. Apesar do nome ser um nome famoso, né? Vem cá, vamos entrar aqui? Porque tem um suspeito aqui que ele foi encaminhado para cá para receber uns carinhos. Porque, segundo informações, ele foi detido aí por furtar uma trabalhadora no T2. Com as mãos no rosto para não ser filmado. Tu roubou a mulher lá, foi? Teu nome é João William Andrade, né? Por que que tu roubou a senhora lá do box lá? Por que que tu roubou a senhora lá do box? Mas o que que tu roubou dela? O que que foi que tu roubou dela? Queria comprar dela. Queria comprar? Milito. Queria comprar milito? Está com fome? Por isso que você é magrinho assim, né? Olha aí, gente. Vocês estão vendo aqui? É isso que acontece. É isso que acontece. Essa senhora estava trabalhando lá no T2, na Cachoeirinha. Segundo informações, este homem aqui, chamado João William Andrade, de 28 anos, né? Estava ali, mexendo nas coisas alheias no T2. Isso que você está encontrando aqui, ó, em cima da mesa, foi o material que ele conseguiu tirar, né? E esse brinquedo aqui foi tu que pegou porque tu tem filho, é? Tu queria brincar, brincar. O que que é isso aí? Dá um zoom aí pra ver o que que é isso aí. Isso é aquele... Ah, do quê? Money comfort? Sem nem falar. Meu Deus. Agora tu tá aqui, né? Tá aqui, tá passeando aqui, né? Eu quero renovar aqui. Tá querendo renovar o quê? Eu quero renovar esse brinquedo aí. É, ele não fala coisa com coisa, mas isso aqui foi um crime que aconteceu na cidade de Manaus. Foi na Cachoeirinha. Pra você que entra aqui na live do Portal CM7, nós estamos aqui no primeiro distrito integrado de polícia pra relatar que a ação da polícia foi excelente mais uma vez. A denúncia funcionou. Pegaram este homem cometendo o crime e vai acontecer o que com ele? O que ele merece? Não quis estudar, não quer fazer nada, tá aqui. É isso que acontece. Infelizmente, é um rapaz jovem, né? Poderia tá trabalhando, poderia tá estudando, mas tá aqui. Na imagem do CM7, envergonhando a família dele. Tu tem filho? Tem filho não, mano? Tem não, nem mulher nada, né? Tem nada. Nem... Nem vergonha na cara. Agora, é o seguinte, se você tem aí a polícia, né? A sua amiga aí, denuncie, entendeu? A polícia faz um trabalho de patrulhamento em todas as zonas da cidade de Manaus. Não veja a polícia como uma... Ela é boa, ela é nossa amiga. E eu não tô aqui defendendo. Eu tô falando a verdade. E é o que é. A senhora, ela tá aqui na delegacia. Ela não quer, né? Ser mostrada. Ela tá no direito dela. Afinal, tem vagabundo também que assiste o CM7, né? E pode também cometer o que esse cidadão fez. Né? Eu vou pedir licença aqui, pra ver se eu consigo falar com ela. Mas o Paulo, meu cinegrafista, ele vai filmar aí outra coisa aí. Senhora, a senhora me dá licença pra falar aqui? Porque isso aqui mostra o trabalho... Não, a senhora não vai aparecer. Isso é o trabalho de excelência da polícia, né? A polícia atendeu rápido. Como é que foi? Foi muito rápido, porque eu tava olhando pra frente e eu não vi. Porque a tela fica aqui, do meu lado, né? Aqui. Aí ele foi por trás, aí ele puxou lá por trás as minhas coisas. Aí um rapaz que tava lá, um venezuelano, que viu, segurou ele, já tirou minhas coisas de dentro da bolsa dele, falou que era pra ele roubar de quem tinha, não, de quem tava trabalhando. Aí a população viu e pegou porrada. Meia hora, acho que foi isso. Acho que tá com meia hora. Meia hora, né? É, que eu tô com meia hora, mais ou menos, aqui. E não chegou muito rápido. Então, parabéns aí pra polícia, né? Sim, parabéns pra polícia. A polícia está de parabéns. Foi... A ação foi muito rápida. Graças a Deus, a gente... O policiamento lá dentro do terminal, isso é muito importante. Muito importante porque acontece muito isso todos os dias lá. Não só comigo, usuários mesmo. Então, isso é muito importante pra gente. Pra gente se sentir mais segura, né? Dentro do terminal, poder trabalhar, sabendo que a polícia tá lá dentro e pode nos ajudar, né? Muito obrigada pelo seu depoimento. Agora, você que tá assistindo no Instagram, no Facebook... Ou não sei onde é que você tá vendo essa live. Mas eu quero falar uma coisa. Se você é trabalhador do Termina 1, 2, 3... Você que tá acompanhando aqui a nossa transmissão, denuncie. Faça uma foto, faça um vídeo. Ligue pra polícia. E faça a denúncia aqui para o portal CM7 que nós vamos mostrar. Porque o nosso compromisso é com você que tá aí do outro lado. A gente mostra a verdade. Doa quem doer. Robô vai aparecer aqui. Tá fazendo besteira? Vai aparecer aqui. Você sabe, né? Você me conhece de outros carnavais, não sabe? Aqui a gente mostra e vai continuar mostrando. Estamos nas ruas da cidade de Manaus. Até mais tarde. Então, se você tem denúncia, briga de vizinho, acidente, porrada... O que for que vai ajudar a comunidade, manda pro portal CM7. Porque nós somos um canal de notícia para levar informação para que você tenha dias melhores. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta de outro ponto da cidade de Manaus. Esse rato aqui, ó. Já era. Vai roer ali. Ali. Vai roer ali, ó. Aquela portinha. Lá atrás. Vai roer lá. Lá dentro da cela. Que é lá, que é o lugar dele. Vai lá. Tá certo? Portal CM7 Manaus e o Mundo. Cabem aqui. Tchau, pessoal.